As questões existenciais e sociais próprias da condição feminina são constantemente levantadas na obra de Clarice Lispector. Até mesmo quando se trata de uma cena trivial em família, é possível observar a metáfora da situação da mulher fora das paredes protetoras do lar, como no conto Uma Galinha, na versão da Companhia de Teatro Manual. Olha só. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de nove da manhã. Parecia calma, desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi pois uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e, em dois ou três lances, alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou. O tempo da cozinheira dar um grito. E, em breve, estava no terraço do vizinho, de onde, em outro voo desajeitado, alcançou um telhado. Lá ficou, em adorno deslocado, hesitando hora num, hora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado, foi percorrido mais de um quarteirão da rua. Sozinha no mundo, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado. E, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em cacarejos roucos e indecisos. Foi então o que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta, só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Saiu aos gritos. Mamãe, mamãe, não mate a galinha! Ela pôs um ovo. Ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. O pai, afinal, decidiu-se com certa brusquidão. E se você matar essa galinha, eu nunca mais comerei galinhas na minha vida. Eu também! A mãe, cansada, deu de ombros. A galinha tornara-se a rainha da casa. Todos, menos ela, o sabiam. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Obrigado. 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 Obrigado.